Nesse vídeo você vai aprender como ganhar cupom de desconto na Hostgator e ainda domínio grátis para você criar o seu site profissional pagando muito menos. Mas antes, deixe-me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora por aqui, clica no botão vermelho logo aqui embaixo e já se inscreve aqui no meu canal. Primeiramente, para você ganhar o desconto na contratação da Hostgator, você precisa clicar no primeiro link aqui da descrição que eu vou deixar para você. Assim que você clicar no link que eu deixei aqui na descrição, você já vai ter acesso ao desconto que pode chegar aqui em torno de 50%. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o desconto está de 50%, mas às vezes fica 45%. Então clica lá e confere qual que vai ser o valor de desconto que você vai conseguir usufruir clicando no link que eu deixei logo abaixo aqui na descrição para você. Então assim que você clicar no link que eu deixei na descrição, você vai ter acesso a essa página, onde aqui você vai clicar aqui em ver planos com até 50% off. Você vai clicar aqui e aqui vão ter os três planos de hospedagem que a Hostgator possui. Basicamente, ela possui o plano P, o plano M e o plano turbo. O plano mais utilizado em termos de custo-benefício é o plano M, que no caso você consegue colocar vários sites dentro de uma mesma hospedagem. Então vamos supor que você tenha vários sites, vários projetos, várias páginas de venda, por exemplo. Você consegue hospedar todas elas dentro de uma mesma hospedagem contratando o plano M. Caso você tenha apenas um site, você pode contratar também o plano P, que ele é limitado a apenas um domínio. Então é para quem tem apenas um site. Você percebe que ao contratar o plano de hospedagem P, você paga R$ 356,20, já usufruindo do desconto. Quando você contrata o plano de hospedagem M, você paga R$ 471,68. Então se você pegar o plano P para o plano M, a diferença é muito pouca. Gira em torno aqui de R$ 115,00 mais ou menos, que você paga a mais para você ter sites ilimitados. É por isso que o plano M é o mais recomendado. Já o plano turbo, ele é bem menos usado, porque não tem tanta necessidade para quem está começando agora já contratar o plano turbo. Eu vou simular aqui junto com vocês, como se eu fosse contratar o plano de hospedagem M. Então você vai clicar aqui em começar agora. Quando você clica em começar agora, aqui você tem as opções de tempo de contratação. Quanto mais tempo você contrata, menos você paga. Se você contrata mensal, você paga muito mais do que se você contratasse ou anual ou por 3 anos, por exemplo. E agora eu vou te explicar. Quando você contrata por 1 ano ou por 3 anos, você ganha um domínio grátis. Isso significa que você não vai ter que pagar pelo domínio. No primeiro ano você vai ganhar o domínio, que gira ali em torno de uns R$ 60,00, R$ 80,00 mais ou menos, que você teria que pagar. Se você contratar por 6 meses ou por 1 mês, além de você pagar muito mais, no caso para 1 mês você nem usufrui do desconto, no caso de 6 meses você ainda usufrui do desconto, mas contrata menos tempo. Você não ganha o domínio para 6 meses e para 1 mês você não ganha. Então você tem que contratar o domínio à parte. Então visando benefício para você, o plano melhor que você tem de contratação é o plano de 1 ano ou o plano de 3 anos. O plano de 3 anos, ele é o que tem mais benefício porque você vai usufruir do desconto de 50% durante os 3 anos. Se você contrata para 1 ano, você vai usufruir do desconto de 50% aqui apenas por 1 ano. Então quando você for renovar, você vai pagar o preço normal da hospedagem. Então essa é a diferença. Então, por exemplo, se eu contratar no caso os 3 anos, eu já tenho que pagar o valor equivalente aos 3 anos, que no caso seria aqui R$ 471,68. Se eu contratar o plano para 1 ano, eu pagaria R$ 176,49, mas quando eu fosse renovar no próximo ano, eu pagaria R$ 352,98. Então é por isso que é mais vantajoso você contratar 3 anos. Mas eu sei que uma pessoa que está criando um site, começando agora muitas das vezes, não vai ter um dinheiro extra para investir logo de cara numa hospedagem de site, por exemplo. Então se você não tiver condição de contratar o plano de 3 anos, contrate pelo menos para 1 ano, porque com certeza vai ser muito mais vantajoso para você, porque além de você ganhar o domínio grátis, você vai pagar o valor equivalente a 1 ano e vai usufruir do desconto durante todo o ano e só vai pagar novamente quando você for renovar o seu plano de hospedagem. Então escolheu aqui qual opção que você quer de contratação, clica aqui em continuar para o carrinho. Aqui ele já aparece para você, então, a opção que você escolheu, que é o plano M de hospedagem por 1 ano e já te fala aqui o valor que você vai pagar. Selecione seu plano de e-mails. Você tem um e-mail grátis que já está incluído no seu plano, que inclusive é o que eu utilizo, então não recomendo você contratar e-mail extra porque não há necessidade. Então você vai deixar marcado e-mail personalizado grátis no seu plano. Aqui embaixo também costuma aparecer algumas outras coisas adicionais. Não recomendo que você coloque porque atende perfeitamente o normal do plano. Aqui, se você quiser uma segurança a mais para o seu site também, você pode contratar aqui. Eu não vou colocar, eu vou deixar apenas o plano de hospedagem mesmo. Não vou colocar nada mais adicional aqui. Aqui embaixo ele aparece aqui para você, ó, registrar novo domínio ou usar um domínio que eu já tenho. No caso, se você for registrar um novo domínio, você vai clicar aqui em registrar um novo domínio e aqui vai aparecer para você preencher com o seu novo domínio. Quando você preenche aqui, por exemplo, se esse domínio já está sendo utilizado, ele vai aparecer para você que não está em uso. Então, por exemplo, eu vou colocar marketingdirecionado.com.br e vou clicar aqui para pesquisar. Ele vai aparecer já em uso porque eu já utilizo. Então aqui não está disponível. O que está disponível são esses outros abaixo aqui. Só que o que eu recomendo para você? Se o domínio já está sendo utilizado, tente mudar o domínio. Por quê? Se você contrata um domínio que já existe com .com.br, por exemplo, e você contrata o seu mesmo domínio .com, há uma probabilidade muito grande das pessoas às vezes errarem a digitação e às vezes caem no site de uma outra pessoa e não no seu. Então, às vezes, é melhor você mudar o domínio, por exemplo. Eu vou mudar aqui e eu vou colocar, por exemplo, aquele coelho MKT, só para a gente ver aqui, tá? Só para fingir exemplo mesmo. Vou clicar aqui. Ótima escolha. Você ganhou um ano de domínio grátis. Adicionar domínio, tá? Você tem que adicionar o domínio aqui. Adicionei o domínio. Aqui ele aparece para mim. Uma ID de proteção aqui. Eu não vou selecionar. Vou clicar aqui para desmarcar. Então, eu adicionei o domínio e desmarquei aqui o ID de proteção e permaneceu da mesma forma. Vou clicar em continuar para identificação. E agora é onde eu vou preencher as minhas informações para que eu possa comprar a minha hospedagem e ganhar o meu domínio. Então, aqui, se você é um novo cliente, né? Você vai criar uma conta aqui na HostGator. Você vai preencher com o seu e-mail. Vai repetir o seu e-mail. E vai criar uma senha. Esse e-mail e essa senha, toda vez que você for acessar a HostGator, você vai precisar. Então, já anota, já guarda essa informação certinha aí porque você vai precisar dela. Vai clicar aqui em Li Concordo com os Termos. Ative essas opções para nos ajudar a melhorar a experiência. Você pode optar por colocar ou não. E vai clicar aqui em Criar Conta. Preenchi aqui porque eu já sou cliente. Eu vou clicar aqui em Entrar só para mostrar para vocês como que vocês vão preencher as informações de pagamento. Vou clicar aqui em Entrar. Login realizado com sucesso. Já apareceu todas as minhas informações cadastrais aqui porque eu já sou cliente. Se você não for, vai aparecer para você preencher aqui CPF, data de nascimento, seu número de celular, seu endereço, todas as suas informações aqui. Você vai preencher. E vai clicar aqui em Prosseguir para Pagamento. Vou clicar aqui. E aqui é onde você vai preencher as informações de pagamento. Então, você pode pagar via cartão de crédito, via boleto ou via PayPal. Se você selecionar via cartão de crédito, aqui você vai preencher os dados do cartão. Então, você vai colocar o nome do cartão, o nome impresso no cartão, mês de vencimento, ano de vencimento e código de verificação. Clicando aqui no parcelamento, você vai escolher qual opção que você quer. Então, de uma vez é sem juros e a partir de duas ou três vezes ou mais vezes, caso você queira. No caso aqui, até 12 vezes tem juros. Então, você escolhe a melhor forma de pagamento para você e clica aqui em Realizar o Pagamento. Quando você paga via cartão de crédito, normalmente o pagamento é confirmado na hora e você já recebe no seu e-mail os dados de acesso ao seu site como cliente aqui da HostGator. Quando você paga via boleto, por exemplo, você seleciona aqui. Quando você gera o pagamento via boleto, você clica aqui em Realizar o Pagamento, ele vai gerar o boleto para você. E quando você efetua o pagamento, ele tem até 72 horas para confirmar o pagamento para depois você receber o acesso no seu e-mail. Então, você só recebe os acessos, só tem acesso a tudo certinho para você dar sequência ao seu site quando o pagamento já está confirmado. Se você pagar via PayPal, você seleciona aqui PayPal, preenche as informações aqui e clica aqui em Realizar o Pagamento. E aí, assim que confirmado, você já recebe tudo certinho também no seu e-mail. Fez o pagamento aqui, você vai para a parte aqui de confirmação onde você vai finalizar, então, a sua compra. Então, é dessa forma que você consegue comprar hospedagem com desconto na HostGator e ainda ganhar um domínio, o que vai fazer com que você tenha um site pagando muito menos. Eu recomendo fortemente a HostGator. Eu já utilizo, eu tenho dois sites atualmente, utilizo, já usei o suporte. O suporte da HostGator, ele é muito bom. Ele funciona 24 horas, eles sempre estão disponíveis para nos ajudar em tudo o que a gente precisa. Então, se você quiser comprar a HostGator pagando menos, clica no link logo abaixo aqui da descrição para usufruir de todos esses benefícios que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus